Olá internet, tudo bom? Oh, tá vindo a moto novo, obrigado Lugão, ai que bonito Eu vou tá puxando agora já os runner, o runner E o nosso comentarista Eles vão se apresentar, vão se comentar E é nóis Fiquem à vontade, o show é de vocês Daiki? Olá, tudo bem? Olá pra todo mundo, eu sou o Daiki, speedrunner de Dark Souls 3 E muito obrigado pra todo mundo aqui do O Pra essa run estar aqui E junto comigo tem o Wiki E aí gurizada, eu sou o Wiki, Zera Eu corro jogos que dão porrada em pandidos Preciso correr Dark Souls logo depois da Brat Já corri nessa Brat e Batman E por enquanto, por essa run eu vou ficar de comentarista com vocês Então vamos lá, eu vou começar a criar personagem O tempo começa quando eu clicar em Yes Então eu aviso Teve incentivo pra isso? Não sei Não, que eu saiba, não tem Se não teve incentivo, você quer tentar ir do chat? Peraí, tem sim Tem sim Achei aqui, ó O nome principal do personagem Foi Em segundo lugar Aparentemente ele pediu Foi 10 reais E o Toboco ganhou Beleza A segunda homenagem do Toboco Eu vou escolher o personagem A classe de ser o assassino E eu vou pegar umas bombas Depois que começar a run eu falo mais porquê E eu vou escolher o meu personagem padrão Então vamos lá Vou fazer a contagem aqui Ok 3, 2, 1 Pode começar E a Eli Boa sorte Muito obrigado Bom, então a classe escolheu o assassino Principalmente porque ele começa com uma habilidade Que é o Spook Essa habilidade faz com que eu não tome dano de queda Então ela vai ser muito útil E ela vai ser pra fazer um glitch depois E a bomba eu escolhi pra matar o primeiro boss mais rápido Porque não tem nenhum item muito bom Então esse é o melhor Vamos lá Nesse início é só eu andar até o primeiro boss Não tem nada demais Coisas interessantes que a gente pode falar agora Até ele chegar no boss Como vocês puderam perceber Enquanto ele tava se movimentando Ele já retirou alguns equipamentos Isso é pra liberar o peso do personagem Fazer ele rolar mais longe E gastar menos estamina pra isso E agora ele vai entrar no boss E depois a gente continua com esse pensamento Do 10 stamina A estratégia eu tenho que bater nele E depois atacar bombas Basicamente isso Basicamente o que ele vai fazer É dar 5 ataques Enquanto a Na primeira Na primeira tentativa 5 ataques rodando ele Daí ele vai desviar do primeiro hit E vai dar mais ataques Até fazer 13 hits Depois disso ele vai dar ataques mais fortes Com R2 E assim que ele terminar de De dar essa transformação Ele vai tocar bomba Até o bicho morrer Ok Tudo certo Exatamente Bom RNG Esse jogo tem bastante RNG Então os bosses podem me ferrar bastante Mas é Dark Souls Esse é o primeiro boss Se alguém teve dificuldade nele Na vida Esse foi Rapidinho Chegando a gente vai chegar aqui Na primeira área Que é o Santuário Que a gente Tem vários NPCs Tem o NPC que Opa seus status Onde você compra itens Eu vou comprar alguns itens aqui Ossos Esses ossos servem pra eu voltar Pras fogueiras Então eu salvo o tempo de andar Não preciso gastar o tempo pra voltar Eu compro uma espada curta Que vai ser a arma que eu vou usar Nessa primeira parte da RAM E uma adaga Que depois eu explico o porquê É bem legal Então agora Eu só preciso ir pra área Primeira área do jogo Não Eu acho que tu joga no PC, né? Sim, joga no PC Eu tô usando o controle Mas eu vou usar o teclado em algumas horas Então essa área É bem tranquila Eu acho Se a gente tiver sorte Não vai ter nada demais aqui Basicamente em todas as áreas Ele vai passar reto pelos bichos Ele não vai estar Nenhum bicho Nenhuma área basicamente Que é um boss rush Do início ao fim Com alguns detalhes do meio Como por exemplo Esse item que ele vai pegar Existe um trick Que ele vai pegar o item Não, não vou tentar Não tentou? Então tá bom Só dois segundos Melhor Ah, então tá bom E aí ele vai desviar de todos os bichos Até chegar no No boss Não tem muito o que falar Ok Essa é a parte mais complicada Mas os bichos colaboraram Aqui tem um cara É só desviar E aqui eu vou usar o spook Para fazer o primeiro glitch Propriamente O spook Mesmo que ele tire o nosso dano de queda Se a altura for muito alta Eu ainda morro Mas se eu cair E sair do jogo Eu não morro É isso Então eu me jogo Dessa altura Eu iria morrer Eu saio do jogo E quando eu voltar Eu continuo vivo No momento de sair É quando tu ouve Que o jogador Morreu basicamente Isso Ele dá um grito E tu ouve Mas é bastante tempo É bem tranquilo O timing E agora eu vou Equipar aqui na minha barra O item de Para passar na minha arma Esse é um item que eu vou usar Na minha arma Para aumentar meu dano E agora eu preciso Pegar uma bandeira Para invocar o próximo boss Eu preciso conversar Com essa mulher Ela me dá um item E eu vou direto Para o segundo boss do jogo Uhum Algumas coisas Não vão ser feitas Comparadas com runs Que são válidas Lá na leaderboard Porque as runs Da leaderboard Usam o tempo do jogo O IGT E como na maratona A gente está usando O RTA A gente não está fazendo Algumas coisas Como por exemplo Toda vez que tu abre uma porta Ele sai entrando no jogo Para a porta já estar aberta E ele ganha um tempinho nisso E o timer para Entre outras coisas Esse aqui é o segundo boss O Vordit Eu só tenho que bater nele bastante Uma coisa que Já foi mostrado no primeiro Basicamente todos os boss Se eu conseguir perceber isso Quando a vida chega na metade Ele meio que ativa A segunda fase dele E no caso desse boss aí Ele começa a dar Alguns dashes Ele dá três dashes E que basicamente Ele vai ter que desviar Aí É isso aí Depois ele avisa esse ataque Eu posso só bater nele Ele não faz nada É isso aí Boa fight Nice Esse foi o segundo boss E agora eu posso descansar Nessa fogueira Porque eu teria que esperar A porta abrir Mas se eu descansar Ela já vem aberta Então Dá para ver bem aí Com essa caminhora Que eu coloquei Agora a próxima área do jogo Aqui não tem nenhum boss Eu só passo por ela Eu vou pegar alguns itens Que eu vou usar para mais tarde Eu vou cair aqui Para pegar umas caveiras Essas caveiras Atraem alguns tipos de inimigos E eu vou usar basicamente Do pior inimigo do jogo Que são esses cachorros Por algum motivo Eles acharam que seria uma boa ideia Fazer os cachorros teleportarem Se eles saírem da câmera Então acho que aqui Talvez não dê para ver muito bem Mas mais tarde na run Dá para ver bem Os cachorros teleportando E eles em geral São um inimigo super chato De desviar Já que esse cachorro Está em mim Eu vou até sair aqui Porque quando eu saio do jogo Também os inimigos Param Eles voltam para o lugar Inicial deles E param de me focar Então Se algum inimigo chato Estiver me atacando Eu posso só sair do jogo E ele volta Aqui eu vou pegar outro item Que é mais um item De passar na arma Para aumentar o dano Eu vou usar Num boss Mais na frente Essa área Ela tem um boss Mas nessa categoria A gente não vai fazer Um boss É um boss Completamente opcional Então aqui eu vou fazer um pulo Que acho que não era para Vamos ver para pensar Ops 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 Tudo está tranquilo? Só perco um tempo Esses bichinhos Eles são bem chatos São bem rápidos E eles Eles dão Eles não delay no ataque Então é bem difícil Descer às vezes Eles seguram bastante A arma de ataque E aqui novamente Ele vai usar Da magia Para evitar dano de queda Para poder passar Para essa parte Aqui tem um elevador Eu normalmente Sempre quando eu caio De algum lugar Eu vou ficar apertando O botão de rolar Porque daí eu não Caio no chão Demora Eu preciso usar de novo Porque a minha magia Teria acabado Teria morrido no elevador Aqui eu vou pegar Um item só pela segurança Vai estar aqui Nessa sala da frente Que é O Amber Ele Esse item faz Quando depois Se eu morrer Por algum motivo Ele deixa Minha vida no máximo Agora eu tomar muito cuidado Com esse bicho Da espada Ele é chato Mas normalmente Ele não faz nada Faz culpa pelo lag Essa área Laga bastante No meu computador Eu vou descansar aqui Por segurança Basicamente Então agora Eu estou indo Para o skip Mais chato Da run Basicamente O mais importante O mais chato Então eu vou Acertar ele primeiro E aí depois Eu explico melhor O que ele Para que E como ele funciona Mas antes De fazer Ele tem uns cachorros Nessa área Que são super chatos Então Eu vou fazer eles Se matarem Se jogarem no bural Então aqui Vai eles Ok Deixa eu alinhar certinho Com o meu teclado Blazer RNG Todo mundo Blazer RNG Por favor Ok Eu pulei cedo demais Tranquilo Ok Acertei Boa O que é que eu Então o jogo Acho que eu morri Mas eu estou fora Antes disso Acontece algumas coisas Primeiro que a câmera Fica desse jeito estranho E os controles Ficam horríveis Pode não parecer Mas eu estou tipo Com os controles De tanque de guerra Muito ruim E o mais importante É que a próxima área Do jogo Não vai carregar E se você jogou O jogo Essa aqui é aquela área Que tem um pântano Cheio de caranguejo E tem um atalho Que é do final Dessa área Para o começo Então E tem o que separa O início é uma porta Então basicamente A porta não carrega Então eu posso só sair Entrar E daí O jogo Me deixa para o outro lado Eu posso pular Uma parte inteira Boa Basicamente O que é o problema Ah, pode falar Ele pulou basicamente Toda aquela parte Do pântano Que teria que acender Os três faróis Para poder ir até A parte do Abyss Watchers lá E que só naquele momento Ele poderia voltar E abrir essa passagem Então tudo aquilo lá Foi equipado Então antes de ir para o próximo boss Eu vou pegar alguns itens Que eu vou usando Para mais tarde Na run Primeiro Essa é o Surge Em Blades Que é uma arma muito forte É uma arma que eu vou usar Na segunda metade Da run E ela dá muito dano E o outro é um Fire on Call Que eu vou entregar Para o Ferreiro E ele vai melhorar Minha arma Para dar tanto dano Ainda bem que o skip Foi de primeira Então agora Eu tenho uns inimigos Que é só pular Tem uma fogueira Aqui Aqui em cima Dessas escadas Eu vou pegar Porque eu vou ter que voltar Mais tarde nessa área Eu vou descansar Se der Sim Vai dar E agora A gente está indo Para um dos bosses Mais legais do jogo Ele é muito legal São os Abyss Watchers Na primeira fase Vem três deles Na segunda Ele consegue um poder de fogo Uma das lutas mais legais Do jogo E vai se Ele é muito difícil Talvez você já tenha Jogado ele no casual Ele é um boss Muito chato Muita gente Fica preso nele Então vamos lá Blaz e RNG Blaz e RNG Vai ter mais um Uma exibição De De Pura habilidade Minha Eu vou sair do jogo Porque esse cara Vai me atrapalhar ainda No final Ele deu uma atrapalhadinha Acho que o dano não contou Se eu sair do jogo E o dano for bem no finalzinho Talvez não conte Vamos ver Se o jogo cai Ah, não contou Boa Vamos lá First try Então Agora a gente vai lutar contra ele Uma luta muito emocionante Cuidado agora Ele é muito perigoso Então basicamente o que eu fiz ali É um glitch Se eu sair daquele lugar Eu fiz um setup pra ficar numa posição específica E se eu sair do jogo ali O boss Ele não Tipo, normalmente quando eu saio Dentro de uma boss fight O jogo me teleporta pra fora Mas exatamente naquele lugar Não é muito preciso Mas naquele lugar Se eu sair O jogo não me bota pra fora E o E o Abyss Watchers Ele já continua isso Quando eu entro na Na neblina Ele só Ativa a inteligência dele Então Eu posso só bater nele desse jeito Boa Já que não tem muita emoção Nesse Perguntar no chat Existe alguma configuração gráfica específica pra esse jogo Ou dá pra jogar no que você pensa e aguentar Eu jogo Não importa a configuração Não muda muito Mesmo quando trava o jogo O tempo ainda é em game time Nas feeder boards Então O lag Não pega o tempo É Eu preciso esquecer De ativosar essa alma Agora eu vi uma área bem chatinha do jogo Tem uns inimigos Que tá com facas É difícil de desviar E eu vou pegar uns itens aqui Pra quem não notou Ali no Depois do final Daquela briga Ele Estourou algumas Almas de boss Que ele conseguiu no caminho Enquanto aquela Compartimento Estava sendo aberto Pra ganhar o tempo Então ele Estoura durante Porque ele não teria como andar De qualquer maneira Esse cara é o mais chato Acho que foi de boa Sou também muito cuidado Ops De boa Vou parar pra curar ali na frente Mas ele já não consegue me alcançar Boa Se tiver qualquer momento pra doação Você é isso minha vez Ah pode ser agora Agora não tem muita Não tem muita coisa Pro resto dessa área Tá Antes de tudo Obrigado Xuxa Meneghel Pela Raid A única A rainha As doações que tivemos aqui Foi do Thiago Trigger Que doou 112 reais Fog Ele mandou Dark Souls Hype Room de Barclay Que está quase lá Quero ver hein Vamos doar pessoal E tivemos uma segunda doação Do The Guy with the Bird Bird Pareceu pássaro Mas é barba É 16,75 Dizendo Essa donate vai para Aquele gomba No Bowser 1 Como prêmio de funcionário do mês Obrigado pelas situações Fog Então agora eu vou pegar um item Que são as cinzas de alguma coisa Esqueci o nome Eu dou para aquela mulher Que comprei itens no início E ela vai aumentar os itens Que eu posso comprar Então vai ter umas novas opções E quando chegar lá Eu falo mais sobre isso Cinzas de agora Não importa Então agora vai ter um boss Que no jogo normal É muito fácil Mas aqui nem tanto Que é o Onir É No jogo normal Você bate nele Muito fácil E morre Mas aqui A gente tem muito pouco dano Para essa área de jogo Eu não pegue de nível Desde o início Então Eu posso morrer Se eu fizer alguma coisa errada Mas acho que não Meio raro morrer nele Se eu não me engano Tem que dar 10 hits sem buff Para poder quebrar Primeiro eu dou 9 Depois eu dou 10 Com o negócio na arma E mais 5 Depois eu acho Não sei os números certinhos Eu só faço distinto Agora o que a gente tem que fazer É quebrar esses braceletes dele Então Eu vou batendo esses braceletes Exatamente É isso que eu tenho que fazer Como ele disse O primeiro bracelete Ele vai bater Sem o buff E ele dá Todos esses Que vocês viram Agora eu vou usar O buff da arma Para bater mais 9 vezes Vou bater no braço Tanto faz O bracelet vai quebrar Agora eu espero um pouco Para ganhar estamina Porque Depois ele faz um ataque Que eu preciso esperar Então é melhor jogar safe E agora Quebra o outro Esse outro tem um detalhe especial Que o boss vai dar uma corrida Para cima Esperando isso já Carregado E tirar um pouco mais de dano No caso Eu poderia ter matado ele ali Mas Nada de mess É É isso aí Esse boss pode dar problema Muito bom Muito bom Agora eu vou voltar Para o santuário Comprar alguns itens E melhorar meus status E melhorar minha arma Por que sem buff No primeiro bracelete Perguntaram Porque ele tem menos vida É mais conveniente Usar É que o segundo Sem os buffs É tipo 20 hits É muito demorado Então agora eu vou entregar Aquele item que eu peguei Para ela E ela libera Algumas opções Principalmente esse Cartus Ruby É basicamente Os itens que a gente Está passando na arma Só que esse Aplica um efeito De sangramento E esse efeito De sangramento Combinado com o Da Cell Storage Twinblades Que eu peguei aqui É muito roubado Ele vai dar muito dano Daí eu melhoro A arma que eu vou usar Para o resto da run agora Coloco um efeito nela Porque vocês vão ver Ela vai dar muito dano E agora Eu melhoro Destreza ao máximo Basicamente o que ele fez Foi upar a arma Até o level Que ele poderia comprar Porque ele comprou Os upgrades da arma E ele infundiu a arma Com uma joia Que aumenta O bônus Por destreza Que ele tem Então ele botou Todos os pontos dele Em destreza Para ter muito dano A partir de agora Nessas armas Que ele vai utilizar Então agora eu equipei a arma Essas duas espadas Vocês vão ver O próximo boss Vai ser deletado Próximamente Agora eu estou voltando Para aquela área Se você lembra Aqui é a parte que eu pulei Essa área eu pulei Basicamente A próxima área eu também pulo Que é a do panta Então eu estou voltando Para ir matar o sabre de cristal Quando chega nesse ponto No jogo Tu escolhe dois caminhos Um caminho leva Para a catedral E o outro Caminho leva Para o O que a gente fez agora Isso O que ele vai fazer agora É ir para o outro caminho Porque ele precisa pegar Um item para poder continuar O caminho do O abs watch Agora eu peguei um item Muito importante Que é esse escudo Ele aumenta a minha regeneração De estamina Se eu estiver com ele segurado Nas minhas costas também Ele é muito bom Porque eu posso correr mais E demora menos Para regenerar minha estamina Então corro mais É um dos escudos Mais OP do jogo O cachorro que tinha ali atrás Resolveu colaborar E não teleportar Ainda bem Então ó Eu vou usar o efeito Estangramento na minha arma E esse boss morre em 9 hits Então ele Agora eu preciso que ele use Um ataque específico É RNG Então A gente tem que esperar O RNG foi bom E agora ele vai ser deletado Basicamente Eu espero esse ataque Porque caso contrário Daria dano nele E ele ia para a segunda fase Que ele começa a invocar Uns clones dele E é super chato Então é mais fácil Ficar esperando Mas é Ele morreu em 9 hits Para você começar a armadar Então agora eu vou pegar A armadura que eu vou usar Até o final da run Essa armadura é boa Porque ela tem Uma boa defesa física E ela está bem no caminho Então eu não preciso Fazer basicamente nada Para pegar ela Está bem no caminho Eu vou pegar essa fogueira Porque caso eu morra Na próxima parte Eu voltaria lá no começo E é muito tempo perdido Então se acontecer alguma coisa de errado É melhor Uma coisa que a gente não falou no início É que o Dark Souls Ele é um dos jogos Que eu conheço Pelo menos Que implementou essa ideia De estamina E o gerenciamento da estamina É uma coisa muito importante Nesse jogo Então em vários momentos Vocês vão ver ele Caminhando Deu para ver Deu para ver bem Os cachorros teleportando Ali Sim Sim, sim Deu para ver sim Em vários momentos Ele vai Ele vai caminhar De propósito Isso inclusive Em lutas com o boss Para poder Ter mais estamina Para poder bater mais No momento certo No boss Então esse gerenciamento De estamina É uma coisa Muito importante De se fazer Agora não tem Muito mais coisa Estou alguma doação Precisava falar alguma coisa Quer vim? Acho que Talvez não tenha nada Tranquilo Nesse lugar Tu não Tirava a armadura Um pedaço dela Pelo menos? Ah, eu tirava Para fazer um rolamento Mas é tipo Meio segundo Então É melhor Não é necessário Não perco nada Mas Eu não ganho Muita coisa Estou Justo Vou fazer um caminho Mais seguro Aqui Porque é maratona Mas eu normalmente Pularia ali por baixo Essa parte é cheia De bicho É meio chatinho De andar por aqui Vários usam flecha Tem Um daqueles anõezinhos Tem um bicho com espada Então é Os bichos são bem agressivos Esse aqui Como Outra coisa do Spook É que Os dois passos Não fazem barulho Então os dois bichos Não escutam Eu passei ele por trás de um E ele só me ignorou Então tá Deu tudo certo Agora eu vou sair Aqui tem muitos bichos E agora A gente tá chegando Na catedral Aqui vai ter um boss E a gente mata ele Pra eu conseguir Um item Pra continuar no jogo Então Eu equipei minha daga Ali atrás E é agora Que eu vou usar Uma única vez Então Eu só vou Eu vou pegar um item E daí Eu vou usar Dark Vamos pegar esse anel O anel Ele é bem importante Porque Ele dá 10% de dano Se tu tiver com a vida No máximo Então Como a ideia Na speedrun É desviar de tudo Possíveis A ideia é ficar com a vida No máximo Sempre E no boss Isso ajuda bastante Sim É um dano Que no final Ajuda bastante Só os hits Então Agora Tem essa lama Aqui E eu não consigo correr Nela Nem rolar Então é mais rápido Eu usar Esse dagger walk Que é uma skill Da arma Eu aperto L2 E dois pulinhos Então é um jeito rápido De andar pela lama Isso é outra coisa Que foi introduzido No Dark Souls 3 Anteriores Então Habilidades de armas Específicas Tipo dagger Espada E espada De duas mãos Tem habilidades diferentes A habilidade da dagger É essa E tu consegue andar Na lama Mais rapidamente A maioria Não é muito boa A maioria Então agora A gente vai pro Melhor boss do jogo Aps do boss design Melhor boss Um band de bicho Que é um monte Que é um monte Aqueles bichos Que estavam lá Só que em grupo Agora Então eu tenho que matar O bicho que tá Com essa aura vermelha Em volta dele Eu acabei de ver Que eu esqueci de comprar Um item Então Eu vou não usar O item O negócio na arma Nessa item Que eu esqueci de comprar Agora que tu falou Eu não lembro Qual é o item Eu comprei Dois Negócios de sangramento E eram três Pode entrar Ignore minhas habilidades Eu sou péssimo Nessa luta E dentre os bosses Que tu vai precisar Daquilo Esse com certeza É o que tu vai menos Tranquilo O próximo é o pontife E se eu não tiver O negócio Basicamente não dá pra fazer Exatamente E aí Depois que eu mato Cinco desses Vem o bicho principal E esse não dá Não some mais Basicamente ele vai Cuidado Calma Eu sou péssimo Nessa luta Nossa A luta Pra fazê-la rápida É bem complicadinha É verdade Ela é fácil No casual Mas Pra fazer Nem é tão difícil Eu só sou bem ruim Desviar mesmo Então agora Que a gente tem Nesse caminho Eu volto Pra onde a gente Matou o Walnir E continua por lá Vai vir Uma das áreas Mais legais Do jogo de verdade Dessa vez Que é O E-D3 O Battle of Valley Um lugar muito bonito Esse lugar Eu achei muito legal Quando eu joguei ele A primeira vez Muito bonito Ouvi dizer que vocês Queriam doação Queremos doação Pode ter agora É um momento muito bom Que vai ter uma ponte De grandeza Que eu vou ter que andar Ótimo Eu tive um pequeno espasmo Aqui na última vez Que vocês perguntaram Mas tudo bem O Adriano Rosa Doou um real Falando Acabou Minha verba Um real Ajuda Acabou um centavo O Alpha The Robot Doou Cem reais E um centavo Por que um centavo Men Cem reais E um centavo Falando Bora bater a meta Do Barclay E o Gasolina Doou Sessenta reais Falando Parabéns pelo evento Vai sessentão Para uma boa causa All your base Are belong to us E pelo que eu vi Faltam Sessenta e sete reais E vinte e quatro centavos Para bater o incentivo Do Barclay Só vamos Por favor Doem Vai ter Barclay sim Agora ele vai Se arrumar Para fazer um próximo skip Bem interessante É o último glitch Do Run É o último glitch Do Run Depois aqui é só Só a bosta Primeiro ele vai quitar Para tirar o agro Daqueles Pichos que estão Seguindo ele E agora ele vai Se posicionar Aqui nessa escada Tem um corrimão Uma cerca E não tem colisão Muito boa Eu posso pular por cima Como eu fiz de primeira Mas Daí eu posso só Pular Dar uma baita volta E descer nesse rio Passar pelo rio inteiro E daí chegar Aqui onde eu estou É bem tranquilo de fazer Eu posso errar bastante Não tem um perigo Exatamente É só se você errar Muito E as bichas chegam perto Mas é só sair do jogo Então agora Mais uma área Que não tem muita coisa Para falar Estou indo em direção Ao Yorm E aqui tem Vários bichos Mas eles não fazem Muita coisa Esse cara É o único perigoso Ele tem um ataque Que consegue matar Então eu vou me preparar Para sair do jogo Caso de ataque Se ataque Esse golpe é chato mesmo Ele tem um chance De atacar um negócio De fogo Que me segue Eu morro Mas ele não está Agora tem uma área Que não tem nada Absolutamente nada Só uns bichos Que tiram minha vida Mas não me matam Só uns bichos Que quando ele te olha Então tua vida sonha Mas não dá Para morrer Pelo menos Não tem problema Se eles te olharem E a tua vida sumir Porque É Porque minha vida Já está baixa Então É Aí no caso Eu vou pegar mais um De passar De negócio De passar na arma Eu vou usar Normalmente A gente usa O negócio de sangramento Mas tem um boss Em específico Mais pra frente Que não toma Efeito de sangramento Depois eu falo Mais Para quem não conhece O efeito de sangramento Ele Quando a barrinha De sangramento Ela chega no O boss Ele toma um dano Adicional Que se eu não me engano É de 30% Não sei o número certo Mas deve ser pra ler E cada Cada um desses Cada um desses Buffs Que ele passa na arma Tem um motivo Cada boss Tem uma fraqueza Tem boss Que apanha mais Para fogo Tem boss Que apanha mais Para raio Tem boss Que apanha mais Para sangramento E etc E mais pra frente Vai ter um boss Que ele apanha Para esse pale pine Resin Que ele pegou Aí ele vai fazer Mais uma vez Aquele glitch De sair do jogo Quando ele caiu E ouvir o gritinho E entrar E estar vivo Essa parte É bem vertical Então a gente faz Várias vezes No caso A pro aqui Não precisa Porque tem um bloco No meio do caminho Então eu posso cair Ops Esqueci de Rolar Deixa eu me curar Se eu morrer Eu volto lá do início Não quero que isso aconteça Não é bom E agora a gente vai enfrentar O Yorm O Yorm Ele é um dos Dos bosses gimmick Do jogo É É verdade A gente tem que falar Do objetivo do jogo Tem quatro bosses Que a gente precisa matar E eles tem Cinzas deles Daí a gente coloca Lá no trono No alto ar do início E pra chegar no boss final Então esse é um deles O Abysswatcher Era um deles E daí tem mais dois Esse boss Ele não apanha Isso Ele não toma dano Pra outra arma A não ser essa arma Específica E na verdade Se tu tentar bater Com ela também Não vai tomar dano Tem que usar A habilidade especial dela Eu tenho que carregar E aí depois Eu carrego Eu atiro E esse boss Também tem uma manipulação Interessante Que toda vez Que tu bate nele De caída E aí O Dark Ele vai chegar Na frente dele Pra manipular Ele de fazer Um ataque específico Que não tá acontecendo É calma Ele resolveu Não funcionar ali Só porque eu tava falando Mais uma vez É Ele não tá sendo gentil Com a gente não Agora sim Isso O que ele quer fazer É manipular Esse ataque Em específico Que daí Ele consegue Ir pra frente Carregar Voltar Manipular O ataque E tocar Na cara dele É basicamente Isso que ele quer fazer Se eu estiver Embaixo dele Ele tem duas opções Ou ele dá uma pisada Que é o que eu não quero Ou ele faz esse ataque Que é o que eu quero Isso Esse ataque aí Agora ele vai tomar Stagger E Obviamente O RNG Foi pior Nossa Nunca vi RNG Tão ruim É óbvio A gente tá na maratona É isso aí É isso aí É isso aí Agora eu volto Pra última fogueira Que foi aquela Que eu peguei Lá no começo Dessa área Agora Eu tenho uma das partes De andar Mais chatas do jogo Que vão ter Quatro cachorros Ali na frente E é insuportável Mas ainda não Aqui é de boa Nessa parte Eu posso rolar Por isso que Aqui não é mais rápido Usar a d'água Se eu pudesse rolar Naquela lama Daquela parte ali Seria mais rápido rolar Mas Não dá Aqui tem uns vídeos Que dá só pra ignorar Andar Significa Tempo pra donation? Sim Sim Não Na verdade É sim Tem um tempo Quando você quiser Agora? É que agora Vai vir uma parte Bem chatinha Com os cachorros Então Ainda não Quando você quiser Ok É agora É nessas escadas Aqui Essa é o Pior Andada Que pode andar Vai ter esses cachorros Que ele vai precisar Atrair com essa Caveira Porque o cachorro É o pior inimigo Dessa run Então esses primeiros dois cachorros Ele atrai Ele Os outros Ele vai ter que Tancar Se possível Foi bom Foi bom E agora Ele Eles ainda estão me seguindo Então Talvez Eu ia dizer Ok Eles resolveram não teleportar Que é bom Que bom Mas eles ainda podem Me alcançar Porque eles são mais rápidos Que eu Eu ia dizer que tu ia Sair e entrar Pra tirar o agro É Acho que Eu pratiquei e não precisava Então Mais rápido E agora Vai ter um dos Chefes Que pra mim Que pra mim Fica de silêncio Fica de silêncio Agora Isso Ser boss é bem difícil Ops Vamos sair e entrar Ah Ferrou agora Pior Bestei o meu negócio Mas tá bom Dá pra recuperar Com o Parry Basicamente O que eu tenho que fazer Ele ia dar um parry Nele Esse não era Pra ter errado Mas não Tinha que me curar Primeiro Pra aumentar o meu dano Tá Agora Deve dar tudo certo Ah não Droga Não Eu errei Meu Deus Tá indo tudo errado Nossa Eu errei Feio ali no início Talvez dê Coisas muito erradas Tem que me virar Improviso Improviso Ok Deu Talvez seja melhor Eu me resetar de novo Deu Deu tudo errado Sem pânico Sem pânico Ainda dá pra salvar Mas eu vou ter que Vou ter que me virar com a segunda fase Que não deveria ter conseguido Tá Só uma palma Não Não vou Eu acho que não Dá pra usar o Paypal No Rio Se não Vai dar problema Não Boa Não Se inscreva no canal. Ai meu deus, nossa, mano, esse é muito perde, deu muito errado, bem complicado, esse boss é bem complicadinho, o que eu queria fazer era dar dois parades nele, e se eu tivesse feito tudo certo com o efeito de segmento ele teria morrido, mas eu errei, mas pelo menos deu tudo certo, se eu tivesse morrido eu teria que passar pelos cachorros sem as caveiras e com pouca vida, que é extremamente complicado, então, agora tem tempo pra adoção, tem um bom dano aqui. Ótimo, porque temos muitas donations, o Saizo do 2 e 20 falando, se cada um doar um pouquinho, a gente consegue hype, o Hawan do 6 e 24 falando, vamos doar rapaziada, afinal a Brat nesse ano tem uma causa e um objetivo muito importante, que não podemos deixar passar em branco em um momento chave do ano, é o aniversário do Kelvin, parabéns Kelvin, vamos de Barclay. Feliz aniversário. Achei que era uma coisa importante de verdade. O Giruaro doou 50 reais falando, Barclay? Apenas. O Geeky Cult doou 10 reais falando, TJ disse que não queria fazer? Isso que ele fez de errado, doação vai pro Barclay, tinha churrasco. O Malabi doou 100 reais falando, simbora pra prorrogação, caramba. O Caos doou mais 10 reais falando, essa vai pro Barclay, batemos clã. E o Ursui doou 100 reais falando, não falta mais nada pro Barclay. E obviamente, vocês já notaram, Barclay foi batido e vai ter, vai ter Barclay. Vai ter Barclay. Agora o nosso próximo incentivo é o Resident Evil 3. Só vamos, clã. Só vamos. Resident Evil 2 tá lindo, jogo bonito, gostoso, gosto. Então aqui vai ter um elevador, eu ativo ele, saio do jogo, porque ele demora bastante. Uma, acho que uma coisa interessante que a gente pode falar daquela última parte é que existe um, o motivo da gente, de eu ter feito silêncio e ele ter pedido silêncio é que existe um, um, uma dica no áudio que tu consegue ouvir pra fazer o, pra dar o parry mais fácil. O boss ele dá dois passos e no terceiro passo que ele iria dar é onde o parry vai acontecer. Então, tipo, tu tem que apertar o, usar o parry naquele momento. Pode falar, velho. Eu acho mais fácil de ver pela, pela espada dele, mas, é, eu só silêncio pra concentração mesmo, porque, aquele boss é bem complicado. Ah, tá. Então agora a gente vai voltar pra comprar mais alguns itens e melhorar a arma, ó, mais uma vez. E eu esqueci de estourar uma alma, ok, eu vendo ela agora. Eu achei que, eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Ainda bem que dá pra vender ela. Aqui eu vendo as almas, se eu conseguir dinheiro, entrego mais uma cinza que eu peguei pra conseguir mais itens. Eu vou comprar onze desses negócios de, de sangramento. Dois ossos e mais uma, mais itens pra melhorar a minha arma. Aqui eu vou aumentar, melhorar ela por mais seis e vou aumentar mais uma poção pra mim. Infelizmente ela tava levantada nos dois vezes, então eu teria que fazer uma estratégia muito cruel. E agora a gente volta pra matar mais um dos bosses importantes, que dão as cinzas dele. Acho que esse é o, dentro dos quatro, é o mais complicadinho, né? Ou é o gêmeo? Eu acho os gêmeos mais difíceis, principalmente com pouca e pouquíssima vida, ele mata em dois hits. Mas ele, esse boss, ele é bem RG-based, ele tem algumas aberturas que ele faz normalmente, e outras que ele faz de vez em quando. Ah, esse cara só erra. Esse cara só andar reto que ele nunca vai acertar. E ele tem três aberturas que eu consigo saber, eu sei exatamente o que ele faz, mas tem algumas das aberturas que ele resolve fazer de vez em quando aí. Normalmente aí tem que se virar. Tá, eu esqueci de que pôr o cajado eu ia fazer pela segurança, mas... Tá, deu tudo certo. Nessa área eu não preciso usar aquela skill pra não tomar dano, porque tem um chão diferente, e nesse chão eu não tomo dano de queda. Então vamos lá, mais um boss, esse é chatinho, o que dá pra fazer. Ele usa o buff antes de entrar no boss? É, porque eu preciso chegar bem perto dele. Ok, ele fez uma abertura que eu conheço. Ainda bem, resolveu ajudar. Ele toma mais dano se eu bater no corpo dele do que na parte de trás. Então eu tento no máximo bater ou na cabeça, que ele dá mais dano ainda, ou no corpo. Pelo visto... É, consegui em dois ciclos, não é isso? Uhum, uma boa luta. Esse boss ele consegue incomodar, mas foi muito boa essa luta aí mesmo. E agora a gente vai voltar lá pra primeira catedral, onde a gente conversou com aquela mulher lá na... Direto pro outro boss. Direto pro outro boss, exatamente. Esse boss também é bem chatinho na dançarina. Bem chatinho, né? Mas, normalmente se você morre em uma run, a run é hip. Mas eu peguei lá no início, peguei uma fogueira naquele outro boss, que era o Vordt. Então tá de boa, se eu morrer eu volto lá. E aqui ela tá morrendo, mas infelizmente é mais rápido eu matar ela do que escutar ela falando. Save the friends. Ela já tava morrendo, eu só tirei o sofrimento dela. Então, agora mais um boss. Fazer o sofrimento dela. Ela tem a primeira fase que ela só usa essa espada, ela usou alguns agarrões. Quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Nice. Nice. Daí na segunda fase ela pega a outra espada, e ela começa a girar. Como eu jogar sempre, eu vou correr dos... Ok, deu bem de boa. Uhum, dá oito giradas, né? Sim. Aí sai. Não sai, é por aí. Estamos chegando no final. Quase acabando. Mais três bosses são. Agora tem uma boa parte que é só andar. Então, se tiver alguma coisa pra falar. Tem tempo. Eu não tomei nenhum hit, então... Ok, eu não posso falar essas coisas. Não é possível, não é possível. Algo rica. Quase morri. Mano, maratona. Eu vou sair aqui pra tirar os bichos e pegar essa fogueira. Eu não devia ter falado nada. Ele não puxou, né? Tá só me olhando ali. Essa área, como é bem no final do jogo, qualquer bicho, até os que parecem mais fracos, começam a dar muito dano. Então, eu vou evitar ao máximo de tomar a hit deles. Até essas flechas que não parecem que fazem nada, dão muito dano. Quase metade da minha vida. Nossa. Tem que ter esses dragões. Eles vão assoprar fogo aqui. Mas eu posso só sair do jogo e o fogo sai. Easy dragões. Esqueceram que eu posso voltar no templo. Esses bichos dão muito dano. Não parece, mas eles me matam muitas vezes. Ok, ele resolveu... O cavaleiro ali me deixou passar. E agora vai ser a primeira vez que eu vou usar... Primeira não. Já usei no outro boss lá, mas... Deveria ser a primeira vez que eu vou usar o Payor Resin. Que eu faço um negócio de dano mágico na minha espada. Esse boss, ele é uma armadura que não tem nada dentro, então... O sangramento não funciona nele. Exatamente. Então eu quero dar 6 hits nele. Pra ele ir pra próxima fase. Agora eu dou mais alguns hits. Quando eu tiver 14, ele vai cair no chão. Aproveito pra que ele toma mais dano nessa parte que ele cai no chão. Então eu preciso de mais 2 hits. E mais um ele morre. Quase morri ali. Deixa eu me curar. Isso... O que ele fez ali é exatamente o que eu falei lá no início. Da estamina. A gente sabe que ele vai cair, ele vai tomar Stagger com 14 hits. Então no 13º ele dá um tempo. Recarrega a estamina. Daí ele dá um hit. E aproveita a estamina cheia pra bater o máximo possível enquanto ele estiver no chão. Sim. E agora a pior área de andar do jogo. Com certeza. Todos os bichos vão lá. Quantidades absurdas de jogo. Não tem muitos bichos. E aquele boss, se você lembrar, o Crystal Stage, ele volta aqui. Como um bicho normal. Como um bicho normal, é. E que ele spawna 3 vezes, então não adianta muito. No caso aqui, quando eu chegar perto dele, eu posso só sair do jogo que ele vai desespawnar. Então... É mais seguro. Aqui tem esses bichos de vela também. Eles podem tacar. Parece, acho que cera, não sei. Alguma coisa. E aí eu não consigo rolar direito. Então eu vou evitar ao máximo tomar esse ataque. Esse ataque seria um grande problema. No caso, o Crystal sabe de Crystal estaria ali em cima. Então eu vou sair aqui. Daí ele sai. É esse ataque aí. Que o bicho vai dar agora. Que ataque tu pode tomar nessa hora? Ah, se quiser falar alguma doação, alguma coisa. Tem bastante tempo agora. Ou não. Aqui na frente vai ter uma gágula. Espero que ela faça um RNG engraçado, mas eu não sou muito surtudo com isso. Então vamos ver. O que? O que? Me chamaram de novo? É, tem tempo para falar alguma coisa agora, se quiser. Ah, no momento não temos One Nation, desculpa. Então, tudo bem. É bom que um pouco me avisaram, mas... Lembrando, tem Resident Evil E3 para acontecer aí. É dois em dinheiro. Tem mais incentivo. É dois em dinheiro. Tem mais coisas. É para uma causa boa. Médicos ser fonteiros. Salvamos, amigos. Não deixe a situação de parar. É isso aí. Está chegando no final do... Do Run, né? Da Run também. E desse caminho que deve ser um dos maiores de todos. Sim. Acho que é a maior área. Vou fazer aquele elevador descer, porque caso eu morra na próxima luta, talvez aconteça. Eu posso voltar sem fazer o caminho inteiro de novo. A próxima luta é o boss mais difícil da Run, eu diria. É... Não é o boss mais difícil de lutar, mas nele você está com pouquíssima vida, então... Calma. Eita. É. Normalmente isso não acontece, mas... Esses cavaleiros também são problemáticos. Ok. Me deixaram passar. É... Nesse boss eu tenho pouquíssima vida para o lugar onde eu estou, então... Eu morro em dois hits. Ou um, dependendo do ataque, eu posso morrer direto. E eu vou fazer nele uma estratégia diferente de todos os bosses que eu fiz até agora. Eu vou ficar... Não vou focar a câmera nele. Ao invés disso, eu vou ficar girando ele. Uhum. Porque... Você vai ver. Mas é basicamente porque ele teleporta bastante, e se eu fico girando ele... Não... Tento teleportar menos. Tanta água e sabão, ultimamente eu vou me concentrar. Vou botar e sabão. Contenta bem great. Não voltam. Um p sub tru... Eu não... Os mínimos só morrer. Um pux número de hobbies. Um segudo... A segunda fase vai surgir o irmão dele, eu preciso matar o irmão que está nas costas, porque se eu matar o da frente e o de trás ele só vai levantar o outro. Então o meu objetivo agora é bater nas costas dele, e por isso é melhor ainda ficar girando. No caso ele está ajudando bastante aqui, consegui bater bastante nele. Ae, agora é só terminar o da culpa do irmão. Nice! Deu tudo certo. Boa! Eu já estava imaginando que ele ia puxar um RNG estúpido, algum ataque ele não usou antes. Como ele tinha dito, esse boss a gente não usa o Lock, só que em alguns pontos ele até usa o Lock da Mira, que é quando ele teleporta, para saber em qual lugar ele teleportou. A Mira ela meio que acompanha quando ele teleporta. Então só nessas horas ele dá o Lock. Então agora que a gente já matou os 4 bosses que dropam as cinzas, eu preciso colocá-las nos tronos. Eu vou tentar fazer um negócio que estava, sei lá, 5 segundos, que eu coloco as cinzas bem na borda e caio, daí eu não salvo a animação de ter que colocar. Consegui um, agora mais um. Nice! O segundo não foi, mas tudo bem, é só 5 segundos no máximo. E agora sim, a última vez que eu vou upar de nível. Dessa vez eu vou evoluir só, depois do 40 de destreza já não compensa tanto o upar, porque o dano não aumenta tanto. Então eu vou aumentar minha vida e minha stamina, então eu posso bater mais e tancar mais hits. Nessa cutscene, por algum motivo o jogo me deixa usar o osso e eu uso ele para ir direto para a última parte. Tipo, tem uma micro parte que eu ando, uso uma fogueira e venho para cá, mas o jogo convenientemente me deixa vir para cá direto. Eu vou pegar essa fogueira, porque esse boss agora é dificinho até. E o último boss run é o pesadelo dos jogadores casuais. Tem gente que fica dias aqui. Essa luta tem 4 fases, 4 tipos de arma que ele pode usar. Ele começa com uma e pode ir para outras 3. Caso todas são possíveis, menos uma, que é a do Pyro Monster, ele vai pegar um sabre. É a pior fase, eu não tenho pouquíssimas aberturas para bater nele. É a melhor fase, eu acho. É a melhor fase do Mago agora. Isso. O Mago é o mais tranquilo. Porque ele tem ataques muito facilmente de desviar. Essa aqui é padrão, não tem o que fazer de sempre ficar mais conhecido. Ok, ele foi para a lança, a lança é de boa. Não é tão boa quanto o Mago, mas é fácil de desviar. Não, não tem o que fazer de sempre ficar mais com o Mago. Boa! Primeira fase. Agora sim, ele resolveu viver mais um pouco. Agora ele vai para a 2ª fase, que é uma espada gigante. Basicamente ele vai estar imitando o último boss do primeiro jogo. No primeiro jogo, o Win. E até a música vira mais parecida. Esse golpe que ele está fazendo desvia de todos. Quando ele explode, dá para rolar para cima para chegar mais rápido. Boa! É até musiquinha. Música linda. E é isso! Foi! Agora é só minha aqui. O time vai acabar quando eu apertar Yes aqui. Então... Uhum! Agora! GG, mano! Parabéns! GG! Mas foi tudo certo. Tirando o pontinho que a run foi bem boa. Quanto deu? Time? 55 e 7. Uf! Eu passei no estimate ainda. Passou 7 segundos. Mas tá bom! É! Tá ótimo! Quando eu coloquei o estimate eu pensei em game time. Então eu acabei errando. Mas tudo bem. Não, ainda deu certo. Então... Foi uma ótima run. Muito obrigado. E é isso do jogo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado de novo a todo mundo que doou o dinheiro. Foi muito legal estar aqui. Muito obrigado ao Wiki também. Eu que agradeço. Chamei de última hora, mas ainda estava aqui. Eu que agradeço, cara. Foi uma ótima run. Parabéns! E é isso! Antes de vocês saírem, aproveita. Fala como é que o pessoal te encontra na Twitch. O que você faz? Ah, é! Meu canal na Twitch é Barra DaikF Tudo junto. Eu faço speedrun de Dark Souls. Pretendo no futuro fazer speedrun de Sekiro. Ou se você gosta dos jogos da From Software. Eu vou fazer speedrun. E... Só! É! Se quiser começar a jogar o jogo. Tem boas historias na internet. E a comunidade é bem ativa. Bastante gente jogando. Então... Se você gosta de Dark Souls. Esse jogo é bem legal de jogar. Como speedrun. É isso. Só isso. Ok. Parabéns novamente GG pela run. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, meillä. Parabéns. Da letra melhor. Parabéns Ichigo 51.